Até sábado, mais de 21 mil atendimentos entre consultas, exames e emissão de documentos estão disponíveis para o público feminino na feira Março Mulher, realizada no estacionamento externo da Arena Fontenova. A iniciativa do Governo do Estado faz parte do calendário de ações de valorização às mulheres que serão promovidas durante todo o mês. O governador Jerônimo Rodrigues, acompanhado da primeira-dama Tatiana Veloso, participou da abertura do evento. Nós estamos em uma campanha, primeiro para que as mulheres possam cuidar da saúde, segundo para a gente compartilhar com o poder público municipal a nossa responsabilidade, compartilhado de forma parceira, inclusive municípios que não são aliados do governo, mas que a gente possa fazer um grande mutirão em nome da saúde da mulher. Durante os quatro dias de feira serão oferecidas consultas com cirurgião geral e exames como ultrassonografia, eletrocardiograma e raio-x. Marília chegou cedo e foi uma das primeiras atendidas. Eu tenho dois anos tentando fazer e não consigo. Dois anos mesmo. Aí hoje eu vou conseguir. Tenho ultrassom da mama, transvaginal, do mito total. Eu vou fazer tudo hoje. E outras coisas mais, né, se eu conseguir. Para ter acesso aos atendimentos, basta levar a RG, cartão do SUS e requisição médica para ultrassonografia. Todo o cuidado com a mulher aqui vai ser oferecido, desde cirurgias, preventivo, mamografia, teste de ST, vacinação, tudo que pode ser oferecido à saúde da mulher. E nenhuma mulher sai daqui sem atendimento. Esse é o nosso lema, a gente vai acolher. Venham que a gente está esperando. A feira também disponibiliza serviços de cidadania como emissão de carteira de identidade, CPF e antecedentes criminais, além de intermediação de mão de obra. Hoje a gente tem aqui em torno de 150 vagas para serem encaminhadas nas mais diversas áreas, auxiliar de escritório, manicure, zinheira, na área administrativa. Então, nas áreas mais diversas sendo ofertadas. E a ideia aqui hoje é oferecer os serviços de cadastramento e atualização cadastral no Cine Bahia, encaminhamento para vagas de emprego e também orientação para CTPS digital.